A Microempa, coordenadora do programa Empreender RS, está recebendo em Caxias do Sul empresários e autoridades dos municípios envolvidos para o encontro estadual Empreender Convencional RS. O presidente da Microempa, Jovenil Vitti Lima, fala da importância do encontro. A importância do empreender estadual é que a gente acaba reunindo aí, dentro da Microempa, várias entidades do nosso estado. Hoje nós temos representado aqui nesse encontro entidades lá de Pelotas, de Santiago, de Lajeado, de Vacaria, vários municípios do nosso estado. Então uma agregação dessas entidades e essas entidades fazem com que nós conseguimos levar o projeto Empreender para dentro do estado do Rio Grande do Sul. E essa ação que a gente faz justamente é para uma integração maior das empresas, não só das associações, como tem ocorrido com o projeto Empreender, mas principalmente com relação às empresas. Que essas empresas se unem, que são grupos setoriais, elas se unem para um melhor entendimento de tudo que tem de necessidade dentro do nosso estado, quais são as dificuldades e que muitas vezes as dificuldades que ocorrem lá no sul do estado, numa cidade de Pelotas, lá para o lado de Santiago, são as mesmas dificuldades que as nossas empresas aqui, o exemplo de Caxias do Sul, de Farroupilha, de Vacaria, também enfrentam. Então isso é para justamente fortalecer mais ainda as entidades e também as empresas que estão participando. A Microempa assumiu o desafio em nome da Federação e está à frente do empreender convencional. O presidente explica a importância de estar à frente do projeto e a participação de outros municípios. A Microempa assumiu esse papel em relação à Federação, porque esse papel seria da Federação, mas a Microempa acabou assumindo esse papel neste momento do empreender convencional, porque o estado do Rio Grande do Sul foi um dos escolhidos para isso e no momento não houve a possibilidade da Federação levar à frente este projeto. E daí a Microempa acabou assumindo. E hoje, para nós da Microempa, é extremamente importante, porque nós conseguimos uma aproximação dos outros centros, outras associações dentro do nosso estado. E também nós fortalecemos mais ainda o trabalho que a Microempa faz, que é justamente o cooperativismo e o associativismo. Então é extremamente importante para a Microempa, pela integração estadual que ocorreu, pela integração nacional em função da CACB, que nos acolheu e aceitou essa nossa proposta de levarmos adiante o projeto do empreendedor convencional. E fortalece também o nosso município, porque outras cidades do estado estão aqui conhecendo a nossa entidade, estão compartilhando as suas necessidades com as nossas necessidades e tentando melhorar todas as situações econômicas e sociais que nós temos aí no estado, principalmente em relação às micro e pequenas empresas. O empreender é colocado em prática para fortalecer a rede de cooperativismo e associativismo e tem se consolidado pela atuação dos empresários que se unem para crescer nos negócios. O coordenador nacional do empreender, Carlos Rezende, fala sobre o projeto. O empreender é um projeto de fortalecimento de micro e pequenas empresas por meio do associativismo. É um projeto que já atendeu a mais de 70 mil empresas no Brasil e consiste em algo muito simples, reunir empresas de um mesmo segmento, panificação, indústria moveleira, metal mecânica, em núcleos. Nesses núcleos existe um técnico vinculado a uma entidade empresarial que discute os problemas e busca solução para as empresas. A microempa encerra essa primeira etapa que envolveu diretamente oito municípios e nove projetos desde janeiro de 2016. Foram mais de 400 empresas em mais de 30 núcleos que atuaram para fortalecer a economia dos municípios. O coordenador explica o papel da microempa como coordenadora no Rio Grande do Sul. O empreender ele ocorre no âmbito dos municípios, normalmente em uma entidade empresarial e ele tem toda uma metodologia, tem todo um processo onde existem várias etapas dele. Nós temos a etapa de capacitação, nós temos a etapa de atuação junto a esses núcleos setoriais, nós temos a etapa de planejamento dos núcleos setoriais, a gente tem a etapa de intercâmbio de experiências entre consultores, entre empresários, enfim. E no processo há sempre a necessidade de que uma entidade coordene essas atividades dentro do Estado. Então, nesse momento atual, nós estamos apoiando financeiramente. Hoje, atualmente, o empreendedor ocorre em mais de 300 municípios no Brasil. E desses 300 municípios, nós estamos apoiando financeiramente cerca de 60 municípios, sendo que oito deles aqui no Rio Grande do Sul. Então, toda essa parte de capacitação, de acompanhamento dos projetos aqui no Rio Grande do Sul, ela é realizada pela microempa. Então, a microempa é responsável por fazer essas atividades. E isso é muito importante porque o empreender, ele já demonstrou no Brasil, por isso ele está há 20 anos, não só no Brasil, como na América Latina, como o mais importante projeto de fortalecimento das empresas.